Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esta sucessão de atrapalhadas que têm acontecido quer na educação, quer na justiça, não são erros causais, ou casuais, aliás, como o Sr. Primeiro-Ministro quer fazer crer, são de facto, ou correspondem de facto, a uma nítida incompetência por parte do Governo. E aquele erro administrativo que o Sr. Primeiro-Ministro se reportou na área da educação, eu queria dizer-lhe que as coisas não estão a ser resolvidas. Repare, Sr. Primeiro-Ministro, que os professores continuam a queixar-se e a constatar erros na Bolsa de Contratação de Escola na 2ª. Aquilo que acontece é que os professores também querem ter acesso à lista de colocação de professores através da Bolsa de Contratação e o Governo não disponibiliza essa lista de colocação. E isso é da mais elementar transparência. Está admirado, Sr. Primeiro-Ministro, mas é verdade. O Governo não disponibiliza esta lista de colocação. E um professor, imagine, graduado numa lista em número 2, tem o direito de saber se o professor que foi colocado foi o que estava em número 1 ou em número 3, por exemplo, para lhe dar esta clareza da situação. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Educação, assegurou aqui no dia 18 de setembro que os professores colocados se mantêm. Depois veio dar o dito por não dito e veio dizer que afinal não se mantêm, porque ele disse mantêm-se e não manter-se-ão. Ô Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro não acha isto grave? Não acha grave esta brincadeira que o Governo faz com as pessoas, com a vida das pessoas e com as expectativas que cria e retira às pessoas? O Sr. Primeiro-Ministro não acha que o Sr. Ministro da Educação chumou rotundamente ao nível da sua responsabilidade na educação?